...muito certo, sai jogando Alicinho, tá aí Arminho, olha aí o Rafael, Arminho! Gol! Saiu o Buziga, olha só o Diego, na cara do gol, sai o goleiro, limpou, bateu! Gol! Bateu direto, a bola explodiu na marcação, tá aí o Diego, brigou, ganhou, partiu o Diego, bateu direto! Gol! Sobrenome, tá aí o Diego, olha só o Diego, avançou, é habilidoso, bateu! Gol! O Diego hoje tá com fome de gol, hein? Tá com fome de gol o Diego, tá aí o Buziga! Gol! Carrega no seno, é habilidoso, olha só o Matheus, bateu! Gol! Olha o França! Gol! Arminho! Faltando sete minutos, recuperou o Robertinho, olha só a batida! Gol! Na jogada ali, quase, quase o Kevin Lanches, abre o placar, Xandu, olha lá! Olha só o Leozinho, habilidoso, bateu! Gol! Kevin Lanches! Tá aí o Geltoni, Geltoni trabalha com o Vaninho, perdeu! Osmarim na cara do gol, bateu! Gol! Olha só, tá aí o Paulinho, Coloão, bateu! Gol! Tá aí o tiro lateral pra equipe da Kelly Lanches, Norton, tá aí o Silas, limpou, bateu! Gol! Falta suco de limão! Olha o Daíca! Gol! Olha só o Paulinho, tá sem goleiro, bateu! E aí? Foi gol? Gol, Xandu! Gol! Tá aí o Foca! Recupera ali os Madaloso, tá aí o Jonathan, é habilidoso! Olha só o Murilo, pro Jonathan, bateu! Gol! Rápido aí, Xandu! Nada pode fazer o governo Valdão! Olha só o Jonathan! Gol! Transmissão, Xandu, obrigado, Fagner! O Fagner que tá jogando esse ano, Flavão! Olha o lance! Gol! Tá aí o Foca! Partiu o Foca! Bateu! Gol! Tá aí o Gustavo! Bateu direto! Bateu direto! Gol! Lateral pra equipe dos Madaloso! Olha o Murilo, girou, bateu! Caiu o Pelego! Pedala! Passou o Pelego! Olha só o Foca na cara do gol! Gol! Salvou ali o Gustavo! Olha só o Valnei! Saiu com tudo! Bateu direto! Que que foi isso? Que que foi isso? Que que foi isso? Obrigado.